E voltamos, é o cerimonial e nós vamos com eles Tá marcada a falta Limpou bem, vai levando Arrancou, a expectativa da torcida em pé Daí Já abriu com a carta, dizer que naturalmente facilita, né, porque você sabe que o visite Apita o árbitro, fim de papo Tentou passe Vai tentar encaixar a saída com velocidade Trabalhando na direita É, errou o passe Faz bem o drible, trabalha de pé esquerdo E a falta E a falta Ah, dos, três, três,- Toda a hora Obrigado.